E Yankee 3, Whisky Alfa Kilo, aí por Porto Alegre, muito bem ouvido aqui pela Praia do Forte, norte da ilha de Santa Catarina, é Papa Papa 5, Golf Tango América, barra P, aqui com o setup da Super Antena, MP1, e o rádio é o 7300, aqui apenas aqui, com a potência original do rádio. Devolvo a palavra a você, PY3, Whisky Alfa Kilo, PP5, Golf Tango América, barra P. Ok, positivo, é Papa Ante, 3, Whisky Alfa Kilo, retornando para Papa, Papa 5, Golf Tango Alfa, e o, em companhia de November e Andy, por aí, ok João, também estou em companhia aqui dos meus sobrinhos, que é o 3, Charlie Bravo, ok, a gente está escutando bem por aqui, e, positivo quanto ao Whisky, tomou Whisky, tomou Whisky, tomou Whisky, ok, a propagação como esse aqui está, está começando a oscilar bastante, tem bastante QSB, mas muito bem por aqui, tá? A gente passa só para cima, né, do Alfa, para cima do Alfa, mas vamos ter continuamente, vamos ver um M Obrigado.